O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu amei Meus sonhos sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu caminhei Ah, ah Não entendi Eu era feliz, era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, ah, ah Como eu amei Ah, ah, ah Eu caminhei Tem dias que eu me paro Me lembro e choro Comigo eu reflito que não fui perfeito Ah, ah Como eu amei Eu sonho sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, ah Como eu amei Como eu amei Como eu amei Ah, ah Eu caminhei Ah, ah, ah Não entendi Eu era feliz Eu era feliz, era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, ah Ah, ah Eu caminhei Ah, ah Não entendi Um, ah 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 Amém. Ele se foi, mas deixou saudades Esses dois sambas eu fiz pra ele Para o mestre Ataúfo Alves Palmas pra Ataúfo que ele merece Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vê sorrir desse jeito Nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Moreno e dinheiro Batuque do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe O que eu já passei Aumente o samba, a conversa não para Matuque mais forte, a tristeza se cala Eu levo essa vida do jeito que ela me levar É do jeito que a vida quer É desse jeito Deixa o farol cantar Deixa o farol cantar É do jeito que a vida quer Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vê sorrir desse jeito Quem me vê sorrir desse jeito Nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Moreno e dinheiro Batuque do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe O que eu já passei Aumente o samba, a conversa não para Matuque mais forte, a tristeza se cala Eu levo essa vida do jeito que ela me levar É do jeito que a vida quer É desse jeito É desse jeito Esse coral está muito bonito Vocês ensaiaram em casa? Ensaiaram Estão cantando muito bem Quando cantam bem eu peço o bicho É É É É É É Do jeito que a vida quer É É É É É É É É Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Esse é outro samba que eu fiz pro mestre! Cantar o Valdez Tanta Coisa Muda Nessa Hora Chora É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora É, tanta Coisa Muda Nessa Hora Que o mais valente dos homens chora Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela assiste, vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens Chora como criança É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora É, tanta Coisa Muda Nessa Hora Nessa Hora Que o mais valente dos homens chora Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada É, tanta Coisa Muda Nessa Hora Que o mais valente dos homens chora É, tanta Coisa Muda Nessa Hora Que o mais valente dos homens chora 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 Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei suco e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jogou o que estava a mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sitim Eu dormi o ano inteiro E ela jogou desfilar pra mim Mas chegou a amar Ela não desfilou Eu chorei, minha menina Eu chorei Não pensei que mentia A carocha que eu tanto amei Mas chegou a amar Mas chegou a amar E ela não desfilou Eu chorei, minha menina Eu chorei, minha menina Eu chorei, minha menina E ela fugia A carocha que eu tanto amei Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei suco e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela julgou de filar pra mim Pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de cidim Eu dormi o ano inteiro E ela julgou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval Ela não desfilou Não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentira A carocha que eu tanto amei Mas chegou o carnaval Ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida Não pensei que mentira A carocha que eu tanto amei Eu não pensei que mentira A carocha que eu tanto amei Juro que não pensei Eu não pensei que mentira A carocha que eu tanto amei A carocha que eu tanto amei Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar É na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha É na areia, a água de coco, o beira do mar É na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha É na areia, a água de coco, o beira do mar Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar É na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha É na areia, a água de coco, o beira do mar É na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha É na areia, a água de coco, o beira do mar É na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha É na areia, a água de coco, o beira do mar É na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha É na areia, a água de coco, o beira do mar Um beirado mar Ciranda de Roda Que gira e faz girar A roda da vida Que gira Que gira e faz girar A roda da vida Que gira A cabeça do meu santo amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam A ilha de São Luís Do Maranhão Na rodilha e baixo da talha Em cima do poço da terra Que ainda Rebola Na curva da vida Da mulher Que ainda Com o sol A criança que chora A roda pra rodar Na gira da vida Que roda A roda da roda A roda é pra rodar Na gira da vida A roda é pra rodar Quem é do mar não jura Não jura Chuva fininha da rua Quem é do mar não jura E o homem que é o homem não chora Não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Canta, canta, canta minha gente Deixa a tristeza Canta forte Canta alto Canta vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza Canta, canta alta Canta forte Canta alto A vida vai melhorar A vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas saia pra você, Zeca, agora Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segura a menina Segure tudo que for gostar Segure tudo que não for demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Asegure um amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Asegure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segura, segura, segura e não larga Essa tal felicidade A parede é o defeito Você nunca foi assim Eu também tenho direito De tocar meu tamborim A parede é o defeito Você nunca foi assim Eu também tenho direito De tocar meu tamborim Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Mas na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba E na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba E todo mundo samba, 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 samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Fala bem! Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar 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 Cantem o samba de moda O samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de freque O samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda, alfredo O coco, machista e baião enxachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Cantou bonito! Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar O que pior não pode ficar Você perda vai melhorar Você perda vai melhorar Mas a vida só vai melhorar Canta, canta alto E a vida vai melhorar Que a vida só vai melhorar E quando o Vasco ganha E não vai melhorar Aí eu vou me desprezar Já vai melhorar Vou cantar pra lá e pra cantar Já vai melhorar Vou sambar pra lá e pra cantar Já vai melhorar E eu vou cantar em samba Já vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar Logo, logo assim Que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa infinir Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar E ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Não se sinta assim, não se sinta assim Nem que faça um tempo ruim Nem que faça um tempo ruim Nem que faça um tempo ruim Nessa que meu barco se perdeu Nessa que meu barco se perdeu Ele está gravado Só você e eu Não se sinta assim Longe de mim Não se sinta assim, não se sinta assim Não se sinta assim, não se sinta assim Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Que é feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nem eu Nem, nem, nem por falarem nada que é meu Encontrei o anel que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Sempre, sempre O primeiro samba que o Zé Capagodinho Teve gravado na vida foi esse aqui E eu fui aqui e gravei, né? E ele cantou comigo Vamos lá Forma da mão, gente Não pense que meu coração é de papel Não pense que meu coração é de papel Não brinque E ele cantou Cabarão 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 me troca outra bela Hoje é filha da casa A mulher na nossa boa Ei, cabarão me troca Cabarão me troca outra bela Hoje é filha da casa A mulher na nossa boa Não quero, não quero que nosso amor acabe assim Coração, quando o homem é sempre amigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão também dá cachorro Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão também dá Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Mas não brinquei, não brinquei, não brinquei Cavarão, cavarão que torna a outra lenda Hoje é o dia da caça, amanhã é o caçador e o morador Cavarão que torne, cavarão que torna a outra lenda Hoje é o dia da caça, amanhã é o caçador e o morador Deixa que eu ver, não veja meu sentimento com o que este tem Enquanto bem, existindo mal tem cura Vai, Madrinha, vai! A pedra é muito forte, mas tem um porém Meu bem, a água tanto bate até que fura A pedra é muito forte, mas tem um porém Meu bem, a água tanto bate até que fura Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Olha a palma da mão, não brinquei com o meu interior E camarão que torna a outra lenda Hoje é dia da caça, amanhã é o caçador e o cavaleiro que torna a outra lenda Hoje é dia da caça, amanhã é o caçador e o cavaleiro que torna a outra lenda Que te proteja essa serrinha, que felicidade minha é o poder de pro templar Tua cabela é tão belo e feito o morro E quem te pede socorro não é só quem vive lá, vai! Quem te agradece por ser tão bem assistido E ter sempre conseguido tantas glórias a teus pés Quem sobe o morro, carregando lá tanta água Sento riso esquece a mágoa, faz o samba brincadeira de onde é É de Madureira, é de Madureira, é de Madureira É de Madureira, é de Madureira Oi, São José É de Madureira Ai, como dói a dor, como dói a dor, jamais Quem se encantou, sabe o que? Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor, mas matéria do amor ensina Nem tão bom se escuta, doutor Hoje o amor é difícil de pular Ai, como dói, ai, como dói a dor, como dói a dor Jamais Sabe o que, Zé? Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor A matéria do amor ensina E nem tão bom se escuta, doutor Hoje o amor é difícil de pular Diz Chico preto, maluco, veneno, agora é sereno, vivo de paixão Sorte dele, ser correspondido, é bem sucedido O contrário foi o pai do Chico, tão belo e tão rico, dono da razão Trabalhou esse poder financeiro, pois não há dinheiro que cobre emoção Querido que viajasse, sabendo, mas ela jogava em vacação E sair de uma se encarou Quando você chegou alto Mais um sonho naufragou Hoje o amor é difícil de pular Mas um sonho naufragou Hoje o amor é difícil de pular Ai, como dói, ai, como dói a dor, como dói a dor, como dói a dor Só perdendo o amor pra valorizar Todo amor é de preço e curar Olha, eu sinto contigo com o meu seu futebol Todo amor é de preço e curar Olha que nesse partido eu cheguei pra versar Todo amor é de preço e curar Cheguei no canecão e vim lá tirar chá Todo amor é de preço e curar Só com novo o amor pra cicatrizar Todo amor é de preço e curar Tá de barriga cheia comendo papá Todo amor é de preço e curar É que um pagode bonito até o sorrar Todo amor é de preço e curar Joga o jogo do amor pra perder ou ganhar Hoje amor é de preço e curar Ai como dói Ai como dói Já não, já não, já não Só com novo a dor Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor Na matéria do amor ensina Nem tão pouco se guarda Hoje amor é de preço e curar Nesse mundo não tem professor Que com a matéria do amor ensina Nem tão pouco se guarda Hoje amor é de preço e curar Valeu, cara, barulho Valeu, cara, barulho Valeu, cara, barulho Valeu 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 Valeu, cara, barulho 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 Na folha seca me fazer Chuá, chuá Eu também pisei Na folha seca me fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Juro por Deus que não minto com sinceridade Eu vou lhe contar porque Eu pisei na folha seca me fazer Chuá, chuá Eu pisei na folha seca me fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Bem cansado de pagode Me mandei pro Ceará Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará Meu Ceará Encontrei uma cearense Que gostou de mim Tenha paciência Conheci o Cearense Eu não quero nada porque Ceará botou Santo Antônio na jagada É Ceará Ceará botou Santo Antônio na jagada Amigo, se for a Recife Me entrega um rifle de bolo amarelo Também me entrega uma caixa de bala Que dê no calibre do meu parabelo Se você for a Bahia Se você for a Bahia Me traga uma caixa de bola Dundu Eu preciso munição Pra botar no oitão E pegar um por um Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito, tive sorte Conheci o Ceará O meu Ceará Encontrei uma cearense Que gostou de mim Tenha paciência Com o cearense Eu não quero nada porque Ceará botou Santo Antônio na jagada Ceará botou Santo Antônio na jagada Ê Bahia Moema, moreno A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo morena, moreno Moema, moreno A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo morena, moreno Baiana serrana, Baiana serrana Eu queria partir Ela me pediu Para eu não ir Dizendo Se eu abandonar essa serrinha Ela jamais Seria minha Então Eu resolvi a ficar Para não ver a minha Baianinha Chorar Para não ver a minha Baianinha Chorar Seu Chico Pedro Bota a camisa pra dentro Quem mandou foi o sargento Do primeiro batalhão Obre uma pente no morro Do juramento Foi tremendo pro povo Foi tremendo a confusão E eu Tô de roda na esquina Cacetete de borracha Não pode faltar Eu tô em cima Não, 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 meio Tô embaixo Quem mandou foi o sargento Da polícia militar Mas serei teu Serei teu Tu serás minha A vida feliz Bem longe daqui Iremos provar Só tem duas coisas Que podem pedir Você a sorrir Me perguntará Meu bem, que será? Olha eu que vencer Olha eu que vencer Te responderei A sombra da inveja Meu bem Um golpe de amar Teu olhar tá me dizendo Você quer me namorar Mas papai não quer deixar 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 Um palacete pra morar Vem Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Um carrão pra passear Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Pro cacique desfilar Vem Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Vou te dar muito carinho Mil beijinhos vou te dar Mas papai não quer deixar 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 Todo mundo vai deixar Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Meu bandeiro eu vou tocar Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça E o dia eu vou sambar Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Vivo só pra te adorar Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Eu não posso vacilar Vem, menina moça Vem, menina moça Vem, depressa, me cantar Vem, menina moça Vem, menina moça Sem querer me abandonar Vem, menina moça Vem, menina moça Vem, menina moça Oh, insensato, destino pra quê Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalato da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Oh, insensato, oh, insensato, destino pra quê Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalato da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Destino, destino Porque fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Viver no mar de felicidade Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Destino, destino Porque fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Oh, insensato, oh, insensato, destino pra quê Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalato da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou meu coração Destino, destino, destino Porque fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Destino, destino Porque fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade 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 O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu ame de verdade Ah, como eu amei Meu sonho sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu ame de verdade Ah, como eu ame de verdade Eu caminhei Ah, como eu amei Não entendi Eu era feliz, era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Como eu amei Eu caminhei Tem dias que eu paro, me lembro de choro Com medo reflito que não fui perfeito Doar como eu amei Meu sonho sou fértil Sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Não entendi Eu era feliz, era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, eu caminhei Ah, não entendi Do 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 Ele se foi Mas deixou saudades Esses dois sambas eu fiz pra ele Para o mestre Ataúfo Alves Palmas pra Ataúfo que ele merece E é assim É assim Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir desse jeito Nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me levante Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir desse jeito Nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me levante Vamos falar de mulher Moreno e dinheiro Batuque do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe O que eu já passei Aumente o samba, a conversa não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que ela me levante É do jeito que a vida quer É desse jeito Deixa o farol cantar Deixa o farol cantar É do jeito que a vida quer É desse jeito Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir desse jeito Nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me levante Vamos falar de mulher Moreno e dinheiro Batuque do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe O que eu já passei Moço ouvinte se samba Eu peço não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Que eu levo essa vida Do jeito que ela me levante É 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 do jeito que ela me levante Esse coral tá muito bonito Vocês ensaiaram em casa? Estão cantando muito bem Quando cantam bem eu peço o bicho É É É É É É É É Do jeito que a vida quer É É É É desse jeito Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Esse é o outro samba que eu fiz pro mestre É É É É É É Acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama vai embora É 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 Vem, quando a mulher que ele ama, vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens chora 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 Uh, 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 uh Já saí no meu samba o ano inteiro Muito obrigado Comprei suco e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria Era só o que eu queria Era só o que precisava a mim Era só o que eu queria Estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sitim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou Mas chegou A acabar Ela Não distilou Eu chorei Da menina Eu chorei Eu chorei Não pensei e mentia A carocha que eu tanto amei Eu chorei Não pensei que mentia Eu chorei Cada rocha que eu tanto amei Eu chorei Eu chorei Eu chorei E saia meu samba O ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jogou desfilar pra mim Pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sítio Eu dormi o ano inteiro E ela jogou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval Ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei em mentira A garrocha que eu tanto amei Mas chegou o carnaval Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida A garrocha que eu tanto amei Eu não pensei Eu não pensei Que mentia A garrocha que eu tanto amei Juro que não pensei Não pensei A gente começa assim Vamos chegar Eu pisei na folha seca Vim fazer Chuá, chuá Eu também pisei Eu não minto com sinceridade Eu vou lhe contar porquê Eu pisei na folha seca Vim fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Eu pisei na folha seca Vim fazer Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Bem cansado de pagode Me mandei pro Ceará Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito Tive sorte Conheci o Ceará Meu Ceará Encontrei uma cearense Que gostou de mim Tenha paciência Com cearense Eu não quero nada Porque Ceará botou Santo Antônio na jangarra É Ceará Ceará botou Santo Antônio na jangarra Amigo, se for a Recife Me entrega um rifle de palma amarelo Também me entrega uma caixa de bala Que dê no calibre do meu parabelo Se você for na Bahia Me entrega uma caixa de bala Dundu Eu preciso municiel Pra botar no oitão E pegar um por um Mas eu fui passear Fui passear no norte Gostei muito Tive sorte Conheci o Ceará Meu Ceará Me encontrei uma cearense Que gostou de mim Tenha paciência Com cearense Eu não quero nada Porque Ceará botou Santo Antônio na jangarra Ceará botou Santo Antônio na jangarra Eba, Bahia Moema, Moreno A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo morena, moreno Moema, Moreno A água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Teu corpo morena, moreno Baiana serrana Baiana serrana, baiana serrana Baiana serrana Eu queria partir Ela me pediu Para eu não ir La 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 Dizendo Se eu abandonasse a serrinha Ela jamais Seria minha Então Eu resolvi A ficar Para não ver a minha Baianinha Chora Para não ver a minha Baianinha Chora Seu chico vento Bota a camisa pra dentro Quem mandou foi o sargento Do primeiro batalhão Houve uma bicha No morro do juramento Foi tremendo Pupupupu Foi tremendo a confusão E eu Tô de roda na esquina Cacetete de borracha Não pode faltar Eu dou em cima Não no meio Do embaixo Quem mandou foi o sargento A polícia militar Mas serei teu Serei teu Tu serás minha Iaia A vida feliz Bem longe daqui Iremos provar Só tem duas coisas Que podem pedir Você a sorrir Me perguntará Meu bem Que será? Olha eu que vencer Te responderei A sombra da inveja Meu bem No golpe de ar Olha eu que vencer Te responderei Te responderei A sombra da inveja Meu bem No golpe de amar Teu olhar Tá me dizendo Você quer me namorar Mas papai Mas papai não quer deixar 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 Um palacete pra morar Vem Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Vem menina moça Um carrão pra passear Vem menina moça 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 Vem menina, moça, vem menina, moça Vou te dar muito carinho, mil beijinhos vou te dar Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar Todo mundo vai dançar Vem menina, moça, vem menina, moça Vem menina, presidente, vem menina, moça Meio bandeira eu vou tocar Vem menina, moça, vem menina, moça Vem menina, moça, que o dia eu vou samba Vem menina, moça, vem menina, moça Vivo só pra te adorar Vem menina, moça, vem menina, moça Eu não posso vacilar Vem menina, moça, vem menina, moça Vem de me na moça, 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 vem de me na mo Até menina moça